Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Cinei, estou aqui na loja de hoje do meu grande amigo Cristiano, na Esmerickson, para estar fazendo um somzinho aqui com a minha guitarra GBS. Valeu galera, é isso aí, espero que vocês gostem. Um abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí